Confira um trecho deste episódio do Turismo Inteligente Podcast. Fiquei muito bem a atenção em como era a mala, porque a mala era de duas cores, não me lembro bem, acho que a parte de trás era de uma cor escura e a outra parte era clara com detalhes de vermelho, não me lembro bem como era. Dois tons a mala. É, dois tons. E assim, Kaique, quando eu cheguei no barulho, a esteira, pegar as malas e tal, eu achei as minhas malas, mas a tal mala da minha amiga eu não estava vendo de jeito nenhum. Mas ela passou várias vezes na esteira e eu não vi porque eu não reconheci. E aí foram todos os passageiros indo embora recolhendo suas malas e tal. E aí eu falei, não, extraviaram essa mala, não é possível. Foi justo a mala da minha amiga, que tinha até coisas de valor dentro e tal, que era para pegar para a irmã dela. E aí eu fui no setor lá de achados e perdidos, as malas que a gente tem são essas aqui e tal. Aí depois de muito olhar, aí eu vi, não, é aquela ali, é aquela ali, eu achei que eu tinha perdido. Não, desculpa, eu demorei para a irmã em si. Então tá, beleza. Aí peguei a mala e tal, todo feliz lampeiro saindo ali para a saída do desembarque. E aí de repente um cidadão de Eterno, com aquele distintivo lá. O senhor, por gentileza, nós precisamos inspecionar a sua mala. Eu pensei, ué, será que o senhor tem droga e tal? Aí quando eu fui ver, não, era receita. Assine nosso podcast para conferir na íntegra este episódio. TIP. Turismo Inteligente Podcast.